Está procurando Silas ou está nostálgico pela juventude perdida? O que houve com o Eu Já Superei? Como assim? Pra um cara pronto pra ir frente. Parecia um namorado bem convincente na pista de dança. Mas não é o que estamos fazendo? Lembrando a Helena do que ela perdeu? Como se ela gostasse de você. É, é, talvez. Olha, eu não quero ser desagradável. Damon, mas olha só. Eu e a Helena temos uma história. Lembranças, risadas, altos e baixos. Era uma relação de verdade. E o que você tem é... Só uma noite. Provavelmente o fruto do elo que tinha entre vocês. Sua mente é um lugar muito obscuro e desafiante. Silas, cadê o meu irmão? Seu esquisito psicótico. Está lá na mata. Eu fingi que era você. Deve estar sentindo dor também. A bruxa é minha. Fiquem longe dela.